Veja o seguinte, veja que o que acontece com o limite de f'x quando x tende a 0 por valores positivos e olha quem é o limite de f'x quando x tende a 1 por valores negativos. E faça o x tende a 0 por valores positivos. Então a derivada tende a quem? Menos infinito. Menos infinito? É, menos infinito. Pode cojá-lo, porque isso aqui tende a 1, isso aqui tende a 0 por valores positivos, então tende a menos infinito. E qual é o limite de f'x com x tende a 1 por valores negativos, por valores menores que 1, desculpa, valores, perdão, valores menores que 1. Quanto é que dá? Dá 0. Dá 0, dá 0. E dá 0 por valores negativos. Logo, tá, portanto, portanto, pelo teorema do valor médio, o teorema do valor médio diz o seguinte, o limite da derivada é a derivada, porque a função é contínua no 0, diferenciável numa vizinhança à direita do 0, veja bem, vamos no 1, no 0 não, no 1, no 1, a função é contínua no 1, diferenciável numa vizinhança aberta à direita de 1, uma vizinhança à direita do 1, quer dizer, imediatamente ela é diferenciável e o limite da derivada é 0. Então a função é diferenciável em 0, f é diferenciável em 0, com quem é a derivada no 0? A derivada no 0 é o limite da derivada, que é 0. E como esse limite aqui é menos infinito, como o limite da derivada é menos infinito, ela não é diferenciável no 1, mas ela, tá certo? E a f, isso é o teorema do valor médio, cálculo 1, já foi visto, e f não é diferenciável, não é diferenciável, aonde? Em 1. Pô, desculpe, é o contrário, a f é diferenciável em 1, com a derivada no 1 sendo 0, por causa disso aqui, tá? E, troquei as bolas. E, agora no 0, ela não é diferenciável, e no 0, e f não tem derivada no 0, não é diferenciável no 0. Aonde? No 0, com o limite do quociente do Newton, que daria a derivada, mas não é um número real, é mais infinito, é menos infinito. Ou seja, a derivada no 0 pela direita, isso aqui é mais infinito. É mais infinito? Não, é quanto? Menos infinito. Significa, geometricamente, o que é isso aqui? Que a reta tangente é vertical. Então, o gráfico dessa função, o segmento do gráfico dessa função, no intervalo 0, 1, é assim, ó. Qual é o valor dessa função no 1? Qual é? 0. A função f no 1, ela é 0. A função f no 1, ela é 0. Qual é o valor dessa função no 0? É 1. A reta tangente aqui é horizontal. Enquanto a reta tangente aqui é vertical. E ela é estritamente decrescente. Não vai poder nem mudar a concavidade. Tá? E não vai poder mudar a concavidade. Pode observar porque... Se você... Veja aí, você vai ver a derivada segunda, tá? Então, ela é estritamente decrescente. Então, ela faz isso. E pode estudar o sinal da derivada segunda aí. Faça aí a concavidade. Dá isso aí. Tá? E outra coisa. Ainda dá pra calcular o comprimento desse gráfico. Porque é o seguinte, ó. Pegue um U aqui. Pegue um U bem aqui. E veja quem é o comprimento do gráfico de F de U a 1. Vamos ver quem é o comprimento do gráfico de F de 1 a 1. Eu não posso julgar na fórmula, eu não posso colocar na fórmula o comprimento do gráfico de 0 a 1. Porque a fórmula do comprimento do gráfico no intervalo que é fechado, ele é válido para uma função que é de classe C1 nesse intervalo fechado. Essa função não é de classe C1 nesse intervalo. Ela não tem derivada no 0. No entanto, eu posso fazer isso. Qual é o comprimento do gráfico de F de U a 1? Estão lembrados? Isso aqui é a integral definida de U até 1 da raiz quadrada de quem? De U a 1, desculpe. É sim, ao contrário. De U mais DYDX. Vou usar essa anotação aqui. E eu vou botar, eu vou botar, ó. Vou botar aquilo ali que tem lá. DYDX ao quadrado DX. Então isso aqui vai ser o quê? Olha como é que fica, ó. Olha como é que fica. Isso aqui vai ficar, ó. Por que que eu vou usar isso? Isso aqui fica a integral de U a 1 da raiz quadrada de 1 mais... Quem é DYDX? Olha aqui, ó. Nessa anotação. Ó, ó. DYDX. É isso aqui. Então vai ficar o quê? Y elevado a 2 terços. Y elevado a 2 terços. Dividido por X elevado a 2 terços. DX. E essa integral não é complicada, não. Né? Isso aqui é a integral de U a 1. X elevado a quê? 2 terços. Mais Y elevado a 2 terços. Sobre quem? X elevado a 2 terços. Quanto é que dá essa soma em cima? Ah, olha aqui, ó. Ó. Quer se vestir o LV? Dá 1. Tá? Então isso aqui dá o quê? Dá a integral de U a 1. Aí fica 1 em cima. E quem é a raiz quadrada de X elevado a 2 terços? X elevado a 1 terço. Ó como ficou fácil, ó. Tem que, né? Malando. Tem que ser malandragem. Tá? Então isso aqui dá. X elevado a menos 1 terço, né? Integral de X elevado a menos 1 terço. X elevado a quê? 2 terços. 2 terços. Sobre quem? 2 terços. É... Sobre 2 terços. De quanto? De 1 a 1. Então isso aqui dá 3 meios. Da raiz cúbrica de X2. De quanto? De 1 a 1. Tá bom? Então fica 3 meios da raiz cúbrica de U2 menos... Assim, fica 3 meios. 3 meios. Fica, obrigado. Fica 3 meios menos 3 meios de 1 quadrado. Agora observe, ó. Unidades de comprimento. Isso é o comprimento desse pedaço, ó. É o comprimento da curva com o X variando de U a U no intervalo. Se eu quiser o comprimento total, o que é que eu faço? O limite... Quando o U tende a zero. Tá certo? Daí, quem é o comprimento do gráfico de F de 0 a 1? É o limite com U tendendo a zero do comprimento do gráfico de F de U a 1. E quanto é que dá isso? 3 meios. Então é assim que eu perpasso, que eu contorno o problema da função não ser de classe C1. Via integral imprópria. Entendido? É como se eu tivesse calculado na integral imprópria. É como essa integral... Porque não tem dy dx. Você veja que não tem dy dx no zero. Então eu faço o limite disso aqui quando o U tende a zero. Que é a integral de 0 a 1 dessa raiz. Eu estou calculando a integral imprópria. A integral imprópria dá o comprimento aqui. Tá? E tem mais. Engraçado é o seguinte, ó. Se você quiser o gráfico da F todinha... Como é o gráfico da F? É só observar... Você fez o gráfico da F... Aqui, x, y. Você fez o gráfico da F... Em que intervalo? Olha, observe aqui, ó. Intervalo 0, 1. E o gráfico da F aqui? Viu 1? 1, né? Que é 1. 1. E como é o gráfico da F aqui? 1. Agora veja, olha pra cá. A F. A F é uma função par. A imagem de menos x é a imagem de x. A F é uma função par. Então quem é o gráfico da F do outro lado? É uma função par. Então, ó. Aqui o... O menos 1. O menos 1. Então, entendeu por que eu fiz? E qual é o comprimento do gráfico da F todinho? 3. 3. E outra coisa. Outra coisa. Se você tivesse interessado em esboçar a seguinte curva... raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de y2 igual a 1, porque isso aqui é uma curva, ela assume... O y também pode ser negativo aqui. Por exemplo, essa função aqui, ó. Essa função aqui, ó. Essa função aqui, F de x igual a isso aqui, satisfaz essa equação, tá certo? Porque você tem isso aqui, ó. x elevado a 2 terços mais y, 2 terços. Essa função aqui é a solução positiva desta equação. Porque você tem aqui, ó. Quem é raiz cúbica de y2? É 1 menos raiz cúbica de x2. É. Ou seja, se você quer o esboço desse gráfico todinho, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de y2 igual a 1 se somente se o quê? Raiz cúbica de y2 igual a 1 menos raiz cúbica de x2. Aí isso é se somente se o y, ó. Pra chegar lá, ó. O y2 é quem? Quem é o y2? É 1? Não. Quem é o y2? Quem é o y2? O y2 é 1 menos a terceira. Então se y2 é isso, quem é o y? Mais ou menos. O mais é a parte de cima, o menos é a parte de baixo. Então como é esse gráfico? O gráfico da curva. O lugar geométrico dos pontos no plano que faz isso aqui? E qual é o comprimento dessa curva todinha? 6. 6. Unidade comprida. Você faz só 1? Com essa análise. Essa curva aqui, essa é o nome. Se eu não me engano, olha aí na internet, é cúspide. Cúspide. Por que eu não sei? Olha aí. Cúspide. Acento nul, né? Cúspide. Isso é para ver se é isso mesmo? Eu acho que é. O nome é cúspide. Pronto. Pode encerrar aí.